Pessoal, isso daqui é o Mitsubishi L200 Triton Sport na versão HPE-S, então se inscreva aqui no canal, já dê seu like e confira aí o comportamento dinâmico da Mitsubishi L Triton, essa daqui da linha 2019. Bom, a Triton usa um motor 2.4 turbodiesel, é a mesma motorização para todas as versões, são 190 cv de potência com cerca de 44 kg de torque máximo, a transmissão é automática de 5 velocidades com 0 a 100 em mais ou menos 10 segundos. Bom, esse câmbio automático de 5 velocidades, de acordo com a HPE, é o câmbio que mais se adequa à picape, justamente porque você tem uma relação um pouco mais curta, melhor para você puxar carga, o que é a real função da caminhonete, porém, você tem aí uma rotação um pouco mais elevada na estrada, já que nesse ponto a ausência da sexta marcha realmente atrapalha na economia de combustível. Mas, contando um pouco mais sobre a motorização em si, o que é bem interessante da picape é que você tem alguns estágios com o pedal que é bem perceptível. Se você anda bem na manha com a picape, você percebe rotações mais tranquilas, ela é bem mais dócil de condução, mas a partir do momento que você está um pouco mais que meio pedal, ela já tem um impulso mais interessante, ela já responde um pouco mais também, as rotações ficam mais elevadas, Porém, a velocidade de troca não tem mudança nesse sentido, é mais perceptível pelo lado que você percebe que o pedal parece mais sensível, a partir do momento que você está com um pouco mais que meio pedal afundado no acelerador. A redução também é mais presente nesse sentido, e a Mitsubishi fala que dá uma série de relações bem diferentes entre umas e outras também, com relação à transmissão e os modos de condução aqui da picape. Já falando um pouco mais desses modos de condução, a Triton é uma das poucas picapes, se não a única venda no Brasil, que você tem um modo 4x4 para uso na estrada realmente. Então você tem o 4x2 normal, o 4H, que seria o 4x4 de estrada, 4x4 High que eles chamam, que é 60% da força traseira, e apenas 40% na força dianteira, sem deixar o diferencial sempre ativo. O que alivia a parte dianteira, então a parte da dianteira não esquenta o diferencial, que causa o problema de você usar 4x4 em picapes na estrada basicamente, porque esquenta, você tem altas velocidades, isso não é recomendável. Tem a função realmente 4x4, 50x50, que é para uso na terra, em baixas velocidades mesmo, além da tração reduzida também, que você tem o blocante aqui na parte dianteira também da picape. Então há uma função realmente off-road, para a L200 Triton. É perceptível que com o modo 4x4, 50x50 e com a reduzida, a picape responde muito bem na terra. É uma picape que não faz força para andar fora do asfalto, o que é um ponto bem interessante com ela. Ela é macia também, não é uma picape que tende a pular, por mais que seja fecha de mola. A Triton, assim como a própria S10 e a Frontier, que usa a mola Delicoidal na realidade, você tem aqui uma condução mais tranquila, muito ao contrário do que acontecia até com as antigas Ranger e com a Hilux também, que é uma das picapes que tem o maior desconforto nesse sentido de amortecimento. E com relação ao consumo, por conta do câmbio de 5 velocidades, na estrada ela não é das mais econômicas, fazendo uma média de máximo 11 km por litro na estrada e cerca de 8 km por litro na cidade. Já o consumo urbano é bem ok para a picape, ela faz pouca força, é uma turbina só também. Então nesse ponto ela é favorável para uso urbano, ou baixas velocidades, enfim, rotações mais baixas. Mas na estrada, por conta de você ficar a 100 km por hora já a 2.000 giros e a 120 praticamente a 3, isso prejudica muito o consumo de combustível, o que faz realmente a falta de um câmbio de 6 velocidades para ela. Com relação à suspensão, os amortecedores na parte dianteira absorvem bem, como eu tinha mencionado, não é uma picape que pula, ela não é desconfortável. Os bancos foram alterados nessa linha, desde a linha 2017, 18, se eu não me engano. Então o estofamento foi alterado, ficando mais macio e os bancos são mais côncavos, justamente para você ficar sempre no centro do banco, favorecendo aí você ter até uma condução mais segura, já que você não fica dançando dentro do banco do carro. Então realmente nesse ponto a Mitsubishi se preocupou e trouxe um pouco mais de conforto para o usuário. E com relação à parte estética, a Triton não é uma das mais bonitas hoje nessa linha, desde a linha 2017, 18, muita gente criticou esse novo design, ela se inspira muito nas picapes tailandesas, a Mitsubishi sempre teve esse foco de puxar mais pelo lado oriental. Então o farol ali você tem um detalhe cromado, assim como acontece na parte frontal também da grade ali, com os três diamantes da Mitsubishi. Você tem os faróis de neblina na parte inferior também, lembrando que o conjunto ótico, você tem biled, alto e baixo, e o DRL também na parte superior ali, para dar esse incremento mais sofisticado para a picape. Na parte lateral, com uma boa picape japonesa, você tem cromados no retrovisor e nas maçanetes, isso é bem característico de carros orientais, com as rodas de liga leve cinza, dando um visual bem interessante para a picape. E na parte traseira a gente percebe que a caçamba é bem alta, na verdade, ela é mais espichada, o que você consegue levar uma tonelada de carga com ela, porém, há um pequeno problema aí na linha 2019 e até as anteriores, que é o fato de você não conseguir trancar a caçamba. Até que sumiu a moda de roubos de tampa de caçamba no mercado, mas ainda acontece. E o outro ponto é que você não consegue ter aí uma segurança em colocar coisas de mais valor dentro da caçamba e ficar longe da picape, porque justamente a caçamba está sempre aberta. Então é um ponto aí negativo, que de acordo com a HPE, na linha 2020 isso vai mudar, ganhando uma trava elétrica, um item que muitas pessoas colocam como um acessório opcional, e agora vai vir de série na linha 2020. Lembrando que ela tem sensor de acessoramento traseiro também em câmera de ré, o que facilita aí bastante manobras, porque se trata de uma caçamba alta, então pelo retrovisor você não consegue enxergar muito bem a parte traseira, então o sensor aí ajuda nesse sentido. E na parte interna aqui da picape, como todo carro de serviço, não há um acabamento tão luxuoso, você percebe todo o acabamento em plástico duro, na parte superior da picape, nas portas também. Exceto pelas portas, que você tem aqui na altura do cotovelo um pouco mais de soft touch, porém todo o restante da porta é em plástico duro na realidade. Uma coisa interessante é que você tem o biton no console e nas portas, então na parte superior você tem ele preto, e na parte inferior puxando mais para o cinza, para dar um pouco mais de sofisticação para a picape também. Ele vem com painel de instrumentos simples, com velocímetro normal, não há velocímetro digital para o modelo, com informações de consumo médio e consumo instantâneo, além do trip A e trip B, mas sem nenhuma tela colorida, como acontece no Pajira Esporte, por exemplo. Isso deve ser atualizado quando vim a nova geração da picape, inclusive, naquela frente quadrada que todo mundo já conhece, mas ainda deve chegar no Brasil apenas em 2021. Em 2020 ainda será vendida essa versão aqui da Teleton que vocês estão vendo. O volante vem revestido em couro, com comandos de piloto automático, de mídia, do atendimento de chamadas também. E o destaque fica por conta dos pedal shifts, que são fixos, como acontece no Lancer, né, parece até uma pegada bem esportiva com a picape também. Ela vem com acendimento automático dos faróis, vem com sensor de chuva, o retrovisor é crepuscular também, assim como o retrovisor tem o rebatimento elétrico e o ajuste elétrico do mesmo também, né, ajustes de faixa do farol, controle de tração e estabilidade. Ela vem com ar-condicionado digital de duas zonas, que não há saídas de ar traseira, o que já está começando a aparecer em algumas picapes também. Ela vem com duas tomadas USB, uma no console e uma dentro do apoio de braço, que serve ali para a parte traseira também, né, o e-fuel consegue chegar na parte traseira dos assentos também. E a central multimídia conta com Apple CarPlay e Android Auto, o que é um ponto bem forte para essa picape, né, é uma tela que também conta com Bluetooth, atendimentos chamados, rádio, enfim, ela é um sistema Android, então você pode baixar alguns aplicativos e usá-los via hotspot também, o que é um ponto bem interessante. E o espaço interno aqui em si, os bancos são revestidos em couro com ajuste elétrico para o motorista, com bom espaço para quem senta aqui na parte dianteira, porém, falta ajustes de profundidade do volante, né, para quem é mais alto tem que se adequar aqui, ficando um pouco apertado, é um ponto um pouco negativo, para ser sincero. A parte traseira tem um espaço ok, não é muito considerável assim, mas perto do segmento, ela está naquele meio termo, ela não é tão espaçosa, porém, não é tão apertada, né, como uma Harlux, por exemplo, que tem a parte traseira um pouco mais apertada, a Amarok em si tem um espaço um pouco mais interessante, e ela fica aqui nesse meio termo, né, de ter um espaço considerável, o fato é que você senta um pouco alto na parte traseira, o que causa um pouco de turbulência também para quem é um pouco mais alto. O ponto negativo, assim, com relação ao trio elétrico, é que os vidros é automático apenas para o motorista, né, a gente já sabe que alguns bicapes já vêm aí fornecendo vidro elétrico automático nas quatro portas, e a Triton ainda não possui, quem sabe, na linha 2020, porém, ela vem aí com partida no botão, que é um ponto que nem todos os bicapes ainda possuem nesse segmento. De cabeça agora eu vou lembrar, basicamente, nesse sistema de chassi longarina, né, a Ford Ranger, as demais agora de cabeça eu não me lembro, para ser bem sincero. Bom, essa linha 2019 ainda do L200 Triton, essa versão HPS topo de linha, está sendo vendida por cerca de R$188.990, né, R$189.000 é o preço de basicamente todas as topos de linha, né, como a S10 LTZ, você também tem a Ranger Limited, todas elas girando nessa casa de perto de R$190.000. A gente fez um vídeo detalhes mostrando tudo que tem a bordo dessa linha aqui 2019 da Triton, a gente fez um vídeo logo no lançamento, então a gente fez um outro para recapitular, mostrar tudo que tem a bordo dessa linha 2019 do L200 Triton, nessa aqui a Triton Sport, então se inscreva aqui no canal, deixe seu like, e até o próximo vídeo aqui do Falando de Cabo.